Equipes de busca seguem a procura dos últimos cinco desaparecidos, vítimas da chuva em Petrópolis, no dia 15 de fevereiro. Após 16 dias da tragédia que vitimou 232 pessoas em Petrópolis, os bombeiros mantêm as buscas por desaparecidos em pontos específicos da cidade. No Morro da Oficina, Chácara Flora e ao longo do Rio Quitandinha, 1.117 pessoas estão em abrigos. Em 34 pontos de apoio, eles recebem donativos e cuidados como atendimento de assistência social e saúde, com psicólogos, além de suporte de agentes comunitários e da defesa civil. Segundo a Prefeitura, todas as pessoas que precisaram recorrer aos pontos de apoio por terem perdido as casas terão direito a aluguel social de mil reais. A pedido da Prefeitura de Petrópolis, as novas remessas de doações devem ser agendadas pelo telefone 99972-5230 para garantir uma melhor distribuição dos mantimentos. Ainda são necessários kits de higiene pessoal e limpeza, roupa íntima infantil e adulta, cestas básicas e água mineral. O Ministério de Desenvolvimento Regional autorizou a liberação de 1 milhão e 700 mil reais para as Secretarias de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e de Petrópolis, na região serrana. O montante será distribuído durante os próximos seis meses. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes para o Jornal da Manhã.